Policiais da DENARC com apoio do Pelotão de Choque, a Polícia Militar de Sarandi e Serviço Velado de Sarandi prenderam uma quadrilha especializada em arrombamentos em residências. Além desse crime de furto, a polícia acusa a quadrilha ainda de receptação, tráfico de drogas e corrupção de menores. Foram apreendidos dezenas de relógios e celulares, uma TV de 46 polegadas e anabolizantes. A polícia conseguiu prender quatro pessoas, sendo elas um adolescente de 16 anos, apontado como sendo o autor de vários arrombamentos em residências. Ele nega. É mentira, rapaz. Não já se viu isso. A polícia te acusa. Por que você foi pego pela polícia, então? Não vou saber. Você nega as acusações? Pior. Com quem que você pratica os arrombamentos? Ninguém, não. Ando sozinho. Faz sozinho o serviço? Só fiz, só fiz só uma vez, só... Faz sozinho o bagulho. Delegado da DENARC de Maringá, doutor Adão Rodrigues, a polícia trabalhando em conjunto, o resultado foi esse, quatro pessoas presas e vários objetos apreendidos. É, hoje foram presos quatro pessoas, dos nove mandados de prisão expedidos pela vara judicial, três já estavam recolhidos e dois encontram-se foragidos. O cumprimento dos mandados, tivemos êxito em apreender vários objetos que supostamente são origem de furto e os arrombadores, parte deles então, presos e recolhidos. Seria uma quadrilha especializada em arrombamentos em residências em Maringá, Sarandi e outras cidades também aqui da região? É, o início das investigações, partimos do tráfico de drogas e daí chegamos aos arrombadores de residências, várias residências arrombadas em Maringá, uma associação criminosa, uma quadrilha articulada e voltada para os furtos. Anabolizantes também foram apreendidos, relógios, celulares, televisão, enfim, muito objeto que agora se a pessoa reconhecer através da imagem na televisão, pode chegar agora na delegacia de Maringá e fazer o reconhecimento? É, vão ser objetos que vão reforçar ainda mais as provas que já temos para manter esse pessoal preso. Foi encontrado também anabolizante com um dos suspeitos e ele vai ser autuado por tráfico de drogas e será então encaminhado à delegacia no setor de carceragem.